Mais um anúncio pra vocês aí pessoal. E tá aí pra vocês verem. E lembrando meus amigos, a gente não tem nenhum veículo pra vender, não sou proprietário de veículo, né? E todos esses anúncios pessoal são da OLX, né? Então na hora da compra pessoal, muito cuidado aí, né? Vai passar o mecânico. Vamos para a descrição. O valor desse caminhão é 89 mil, é um 790, né? Turbinado, direção hidráulica, né? 105 metros, 7 rodas novas, né pessoal? E tá aqui o número de proprietário, né? O ano dele é 1992. É município Porto Alegre, né? Bairro Jardim Itú, no estado de Rio Grande do Sul, pessoal. Poste aí essa linha da máquina, como vocês podem ver, o canal tá pronto pra trabalhar, meus amigos. E não esquece pessoal, se inscreve no nosso canal pessoal, pra não estar acompanhando aí, né? Os anúncios aí, e ficar atualizados os preços, né? E outra, não comprar nenhum tipo de veículo pessoal, sem o seu mecânico, né? De confiança. Para depois não ter prejuízo, pessoal. Porque, como eu estou, não para com os que faltam, o porco que teve falado já é prejuízo.